Hoje, 15 de agosto, dia em que a Igreja Católica celebra a Assunção de Nossa Senhora no interior de São Paulo, a tradição é festejar também Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da Cidade e da Diocese de Lorena. Essa é a 19ª vez que mãe e filha celebram juntas o Dia da Padroeira. O médico perguntou no momento em que ela nasceu se eu tinha fé que só Deus podia fazer algo por ela ali e foi feito. Então, era um milagre para a gente. Através da fé dela, hoje nós estamos aqui, né? Tanta gente com motivos para agradecer a Nossa Senhora da Piedade. Quando minha avó estava no hospital, operando o joelho, eu rezei e ela abençoou minha avó. Vim agradecer a minha vida, de eu estar aqui presente, a minha saúde, a minha família. A Missa Solene, presidida por Dom Benedito Beni, administrador apostólico e bispo emérito da Diocese de Lorena, reuniu devotos e padres de toda a Diocese. Nós temos na doceira uma mãe que está na glória. A igreja lotada para celebrar a sua padroeira é fruto de uma devoção de mais de 300 anos. E tudo começou quando aquela pequenina imagem que está exposta logo na entrada da catedral foi trazida para a cidade do interior paulista, que até já foi conhecida como freguesia da piedade. Essa celebração da festa da Nossa Senhora da Piedade, no dia da sua assunção, recorda que ela participou do sacrifício de Cristo. Foi a pessoa mais íntima de Cristo. E por causa dessa participação no sacrifício de Cristo, ela foi também a primeira a participar da glória da sua ressurreição. Então existe um fundamento teológico muito profundo para essa celebração. O povo de Lorena foi muito sábio quando escolheu a data da assunção de Nossa Senhora para celebrar a festa da padroeira Nossa Senhora da Piedade. De geração em geração, a fé se propaga. Pela inspiração da mãe que a gente tem, uma pessoa de oração que desde o início incentivou a gente na oração e hoje é um sustento para a fé. A mãe é sempre mãe. E Nossa Senhora da Piedade, como tem vários títulos, Nossa Senhora é a nossa protetora, a nossa advogada, é ela que nos carrega no braço. É esse sentimento traduzido no coração do povo que aproxima céu e terra. É significativo, a mãe com o filho no colo, a mãe sofrendo e transmitindo aquela força que vem para o ser humano, não só da terra, mas sobretudo do céu. E hoje nos dias com tantos sofrimentos, eu acredito que as pessoas têm recorrido muito mais a Nossa Senhora da Piedade. Essa necessidade de colo de mãe anda maior. Amor e cuidado de mãe que neste dia são homenageados por todos aqueles que acreditam. Amor e cuidado de mãe que no coração.